Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da desktop. Referência a 31 de 12 de 2023, 4T23. Números fechados, completos. Vamos ver aí a performance da empresa. Começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois, base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Uns 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, ADR é resumida e outros detalhes. Vamos começar. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 33% de R$ 197.894 para R$ 263.165. Um ganho de R$ 65.271. O lucro bruto cresceu 35,9%. O lucro operacional subiu 25,5%. E o lucro do período subiu 95% de R$ 13.807 para R$ 26.926. Um ganho de R$ 13.119. Margem bruta cresceu 1,36 pontos percentuais de 61,7% para 63,07%. Margem boa. Margem operacional reduziu 1,98 pp. E a margem líquida subiu 3,25 pp de 6,98% para 10,23%. Números bons aqui na base anual. Vamos ver aqui. 3T23 para o 4T23. A receita subiu 3,4% de R$ 254.547 para R$ 263.165. O lucro bruto subiu 1,7%. O lucro operacional subiu 0,6%. E o lucro do período caiu 16,6% de R$ 32.284 para R$ 26.926. Uma queda de R$ 5.358. Margem bruta caiu 1,03 pontos percentuais. Margem operacional menos 0,92 pp. E a margem líquida menos 2,45 pp de 12,68% para 10,23%. Números bons aqui. Vamos ver aqui alguns detalhes. Por que o lucro fechou menor se é que o lucro operacional teve um ganho de 0,6%. Bem brevemente aqui. Lucro operacional 3T23 para o 4T23. 86.444 para 86.952. Resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras aumentaram um pouquinho. Passaram de menos 49.297 para menos 52.131. Com isso, o resultado antes dos tributos fechou aqui um pouquinho menor. Passou de R$ 37.147 para R$ 34.821. E mais imposto de renda aqui. Contribuição social no 4T23. De menos R$ 1.894 para menos R$ 2.796. E aí fechou aqui a tributação sócios de R$ 32.284 para R$ 26.926. Apenas explicando aí a queda. Vamos ver aqui então os 12 meses agora. Para R$ 2.022 para R$ 2.023. A receita subiu 38% de R$ 710.764 para R$ 986.390. Um ganho de R$ 275.625. Lucro bruto cresceu 48,6%. Lucro operacional subiu 49,6%. E o lucro do período subiu 113,3% de R$ 47.979 para R$ 102.336. Um ganho de R$ 54.357. Margem bruta subiu 4,19 pp de 59,13% para 63,31%. Margem operacional subiu 2,41 pp. E a margem líquida cresceu 3,62 pp de 6,75% para 10,37%. Números bons aí. Vamos ver detalhes na DRE resumida. Porém, vamos ver indicadores agora para ver se a ação está com valor interessante. Que vem crescendo bastante, né? Logro por ação últimos 12 meses R$ 0,89. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 15,75. Pele está em R$ 17,77. Eu acho um pele um pouquinho elevado aqui, ok? Um pele mais interessante aí, observando a média do mercado e as condições atuais da economia, estaria abaixo de 10, ok? Então eu acho que está um pouquinho elevado aqui. PSR, 1,84 PSR, ok? Sempre levando em consideração aí outros indicadores também. Poderia estar um pouquinho melhor, mas está ok. PVP, 1,42. Valor patrimonial por ação R$ 11,12. Estamos pagando 41,7% a mais. Estamos pagando aqui R$ 15,75 por uma ação que vale R$ 11,12. De acordo com o valor patrimonial por ação. Então o PVP aqui, 1,42, não está elevado, porém não está com desconto. Então estamos pagando um pouquinho a mais aí. Retorno sobre o patrimônio líquido, 8%. O retorno mais interessante aí estaria em torno de 15%, acima de 15%. Então está médio aqui. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23, passou de R$ 1,260.000 para R$ 1,283.000. Capital social realizado, 3T23 para o 4T23, passou de R$ 953.004 para R$ 953.169. Valor de mercado, R$ 1,818.000, dividendos 0,1% nos últimos 12 meses e resultado financeiro líquido negativo no trimestre, R$ 52.131. A alavancagem está um pouquinho elevada aqui, ok? Eu acho que acima de 2, aí é um pouquinho alta. Dívida líquida, R$ 1,319.000 com EBITDA Proforma, últimos 12 meses de R$ 542.348. Sendo aqui então, a alavancagem 2,4 vezes. Pelo patrimônio líquido está em 102%, sendo dívida líquida R$ 1,309.000 com o patrimônio líquido de R$ 1,283.000. Então a dívida líquida está maior do que o patrimônio líquido. Vamos ver a DRE resumida aqui. 2022 para 2023, a receita subiu 38,8% de R$ 710.764 para R$ 986.390. Um ganho de R$ 275.625. Os custos subiram 24,6% de R$ 290.515 para R$ 361.891. Um aumento de R$ 71.376. O lucro bruto subiu 48,6% de R$ 420.249 para R$ 624.499. Um crescimento de R$ 204.249. As despesas, vendas gerais, administrativas subiram 48% de R$ 205.798 para R$ 304.556. Um aumento de R$ 98.758. Perdas pela não recuperabilidade de ativos passaram de R$ 4.249 para R$ 667.000. Uma redução de R$ 3.582. Nas perdas aqui. Outras despesas ou receitas operacionais do caso aqui caíram 2,8% de R$ 9.191 para R$ 8.934. Com isso, o lucro operacional subiu 49,6% de R$ 219.393 para R$ 328.209. Um ganho de R$ 108.815. Resultado financeiro líquido aqui e despesas financeiras aumentaram 39,3% de R$ 145.706 para R$ 202.944. Um aumento de R$ 57.238. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 70%, muito bom. R$ 73.687 para R$ 125.265. Um crescimento de R$ 51.577. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, variação positiva de R$ 10.409. Fechou 2022 com lucro de R$ 54.991 para R$ 116.978. Um ganho de 112,7% ou R$ 61.986 a mais. Atribuído aos sócios de R$ 47.979 para R$ 102.336. Um ganho de 113,3% ou R$ 54.357 a mais. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 13,35. Com base na cotação R$ 15,43, um ganho de R$ 2,08 ou 15,6% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 7,83. Com base na cotação R$ 15,43, um ganho de R$ 7,60 ou 97,1% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 7,69, fecharam o ano valendo R$ 14,12, um ganho de R$ 6,43 ou 83,6% a mais. Então elas acumulam alta de 97% de um ano para cá, ok? Observando aqui os números. A receita subiu 38,8%. O lucro bruto cresceu 48,6%. O lucro operacional mais 49,6%. Resultado antes dos tributos 70% a mais. E aqui o lucro 112,7%, 113,3%. Então acho muito importante ver este número aqui, 70% a mais. E o PL aí que, na minha opinião, pode estar um pouquinho elevado, ok? Vamos ver o gráfico então. Vamos lá para o comecinho de 2023 aqui, ó. Dia 2 de janeiro, R$ 7,69. Lateral aqui até o mês 4, 5. Aqui subindo, o mercado feliz antecipando, festejando aquela da Selic. E ela vem se mantendo aqui nas alturas, né? Passou a corrigir aqui no comecinho de 2024. Porém, está buscando uma recuperação aí. E o mercado parece que gostou dos resultados, porém, olha nos indicadores também, né? Números bons, porém, olha nos indicadores. Falta aqui um pouco ainda para chegar lá na estreia da bolsa aqui, ó. Lá nos R$ 24,00, máximas ali nos R$ 26,00. Então, tem que chegar lá de forma sustentável, né? Com base em bons resultados e bons indicadores, sim. Vamos ver aqui então a passagem do 4T22 para 1T23. A receita subiu 12,2% de R$ 197.894 para R$ 222.000. E o lucro cresceu 30,5% de R$ 13.807 para R$ 18.000. E a margem passou de 7 para 8,1%. Do 1T23 para o 2T23, a receita cresceu 11,1% para R$ 246.643. E o lucro subiu para R$ 25.107, o ganho de 39,3%. Margem 10,2%. Muito bom. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 13,2% para R$ 254.547. E o lucro subiu 28,6% para R$ 32.284, margem 12,7%. E aqui já observamos, 3T23 para 4T23, olho na queda da margem aí. E a redução do lucro aqui também, né? Porém, tá bonito aqui, né? Só monitorar aqui essa margem, esse lucro aí que reduziram. Vamos ver os semestres então. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 10,5% de R$ 468.678 para R$ 517.712. E o lucro de 43.126 para R$ 59.210, um ganho de 37,3%. Do 2T22 para 2T23, a receita subiu de R$ 385.346 para R$ 517.712. E o lucro de 37.142 para R$ 59.210, margem de 9,6% para R$ 11,4%. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita subiu de R$ 325.418 para R$ 468.678. E o lucro de 10.837 para R$ 43.126, margem de 3,3% para 9,2%. Tá bonito o gráfico aí, hein? Vamos ver os 12 meses aqui então para finalizar esta parte. 2021, 22, 23. De 2021 para 2022, a receita subiu 103,7% de R$ 348.926 para R$ 710.764. E o lucro de R$ 25.787 para R$ 47.979, margem de 7,4% para 6,8%. E aqui já observamos 2022 para 2023, tá bonito aí, receita crescendo, lucro, margem boa aqui, 10,4%. Tudo bonitinho, né? Apenas observação aqui em relação ao PL, que eu acho que está um pouquinho elevado aí, observando a média do mercado, né? Resultados bons, olho aqui na alavancagem também, desde que ela continue entregando aí bons resultados, receita e lucro, tudo certo, né? Mas olho no PL aqui também. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação a test-top. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau.